Eu pensei que tinha um bicho aqui, mano, que susto, que que isso, uma mochila de criança, tudo desarrumado aqui, saudável Ai, 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 tem um bicho ali atrás de mim, tem um bicho ali atrás de mim, que eu faço, que eu faço Tem um bicho isso aí, aí mesmo, tem um bicho aí, meu mano, que eu faço Fica aí Ah, mano, que sim, uma mochila, uma mochila, uma mochila Que bicho, mano Tem um bicho ali Ah, tá, sumiu, sumiu, não, 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 depois tu vê o vídeo, mano, não, não, não